Dando só sinal de luz, ó, ó, chegando, chegando. Tá louco, tá nervoso, parceiro. A gente nunca narrou a chegada de avião, hein, Léo, primeira vez. Já fizemos de tudo possível, agora narrando. Não teve um rival aí que narrou a chegada do Silvinho? Nossa, teve isso. O seu, né? Cada um com seu avião. O que é essa luz aqui embaixo, gente? Eu não entendo isso aqui. É algum outro avião chegando também, mas o avião do Palmeiras está chegando. Estou acompanhando os dois ao mesmo tempo. E o avião do Palmeiras pousando nesse exato momento. A delegação do Palmeiras chegando. Cara, onde eu ia imaginar? Eu narrando a chegada de um avião. Um avião trazendo a terceira taça da Libertadores. Eu, cinco anos de engenharia, narrando a chegada de um avião. Exato. Três anos de jornalismo, aliás, cinco anos de jornalismo, três de nossa palestra, dois de liderança do projeto para vir aqui duas da manhã na chegada do avião. E ele está chegando. Depois de conversar com umas cinco celebridades. Exato. Ô, Léo, cadê o tema da vitória? Tema da vitória. Vou colocar, vou colocar. Aguenta um minutinho. Tem que ter o tema da vitória. Tem que ser um momento colossal a chegada do nosso avião, porra. Brincadeira. Pô, inacreditável que ainda tem quase duas mil pessoas assistindo isso, né? Nossa, eu nem vi quantas pessoas tem porque eu já estou constrangido com medo. É muita gente. Mil, nove... Mil. É, 1966. Exatamente esse o número. Cadê, Leonardo? A pista, senhor? Tá. Mais de quase três mil likes. Peraí, estou colocando porque meu Chrome ficou louco aqui, peraí. Ai, minha nossa senhora, Leonardo. Chegou, chegou aí. Cadê, cadê esse trem? Meu Deus. Eles viraram a câmera para chegar. Eles viraram a câmera. Aí, estão virando a câmera. E eu vou colocar o tema da vitória. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o bichão. Caralho, moleque. Porra, que tensão, garoto. Pousa direito, filhão. Chegou. Simplesmente o elenco de campeão da América está no Brasil. Chegamos. Tá maluco, que momento, porra. Parabéns para o piloto. Empousou lindo, devagarinho, tranquilo, com calma. Putz. Isso é o fofo. Deu uma acelerada nada a ver aqui, tá? Nada a ver. Subiu aqui, nossa. Cadê? Tá baixo. Não ouço o tema da vitória. Não ouço o tema da vitória. Tá baixo. Tá baixinho mesmo. Se não rolar, eu emendo aqui o tema da vitória. Quem que tá comandando o chat aí? Tem um flamenguista aqui que já podia ter saído. Cadê o imbecil? O cara tá 1,50. Renato Anjos. Cadê o desgraçado? Eu pego ele pro pessoal. Será que agora as pepam ganham o Mundial? Vá pra puta que te pariu. Tá bloqueado. Vá pra puta. Tá com inveja, parceiro? Tá com inveja, amigão? Queria, né? O cara tá aqui 1,50 pra ele ter ficado em uma hora e procurado. Tá com vontade, né? Tá doído. Porra. 2 da manhã os caras acompanhando o nosso palestra. Eu vou ter que postar esse momento. A gente vendo 2 da manhã. Eu vou ter que postar. Já ligou aqui. Pousiu. Eu vou ter que mostrar esse momento. Pousamos em São Paulo, senhoras e senhores. Quando os caras planejaram, o nosso pai falaram, não, vamos fazer uma cobertura legal do Palmeiras. Não. Nossa, 2.200 pessoas, galera. Vocês são malucos. Simplesmente. Simplesmente. Não para de crescer aqui. Simplesmente todo mundo quer ver o avião chegar. É basicamente isso aí. A minha dúvida agora é como que a gente vai acompanhar o trajeto do ônibus. Essa é a minha dúvida. Deixa comigo. Deixa comigo. Teremos como. Ih, o homem cuidou de tudo. Meu Deus. Ele tem um plano. Ele é o Abel Ferreira do nosso palestra. Ele tem um plano. Ele é. A formação de engenharia aí, ó. Fazendo umas valências. Eu estou olhando todos os canais de televisão. Todos. Rodando por absolutamente todos. E não tem ninguém transmitindo a chegada do avião. O Everaldo Marques falou que eles iam transmitir, mas... Não está rolando. Mas ele pode ter brincado com a gente. Não tem nada. O grande Ever. Estamos acompanhando um momento completamente histórico. Sério. Eu estou esperando o... E se ninguém está transmitindo, pode ser quase uma transmissão exclusiva, né? Pode ser. Pode tratar como o antro da reportagem do avião brasileiro. Isso é uma maluquice, velho. Ah, é. Deve ter. Os jogadores vão transmitir a chegada, né? Claro. Boa. Boa. Belo comentário. Belo comentário. É bom que com muita gente o chat fica ainda mais inteligente, né? É. O chat ajuda pra caramba. Exatamente. Ô, Léo, eu vou aqui de Instagram pra gente dar uma olhada se já vai pintar alguma coisa. Porque o Felipe Melo, na saída de Montevidéu, estava transmitindo ao vivo. Opa, chegou alguém aqui? São meus primos, cara. Simplesmente meus primos aparecendo de novo. Pô, é isso. Só pra mostrar a festa. A gente vai... Foi o melhor dos homens. Viva um. Eles estão ao vivo. Jota, faz aí uma mímica pra gente que chegou ao avião. Eles estão ao vivo. Vira pra lá, virão. Ergue. Ergue o telefone. Chaforra. Isso é a academia de futebol? Abarrotado de gente. Tomada pela torcida. Cara, eles devem estar longe pelo que eu tô vendo. Pelo meu reconhecimento de local. Eles estão longe pra burro. Eu vou até multar. Deve ter de gente, né? Exato. Eu até multei eles aqui por causa do som. Mas, é, eles estão bem longe. Eles estão bem distantes da entrada. Então, cara, lotadinho. Lotadinho mesmo. Coisa linda. Pode ser ano passado, no auge da pandemia. A pandemia foi bonito. Imagina agora, né? É, exato. Ô, Léo, a gente consegue pegar o Patrick de Paula? Vou pegar agora. Vou pegar, vou pegar. Já bota o PK ao vivo aí. Que a gente consegue botar ele ao vivo ou não? Consigo, consigo. Nesse exato momento. Eu vou cortar meus primos aqui, então. Um beijo pra eles. Vamos de PK ao vivo. Bora, bora, bora. Eu tô olhando aqui. Tem mais gente online. Mas eu fiz a triana, tá? Também eu deixei o cara. Share screen. Bora, bora. Cadê o homem? Cadê o homem? 游 branches poderá. Oi. Oi, tenham. Oi, tenham. Oi, tenham. Oi, tenham. Acabaram de brincair aqui. Fizeram uma pergunta. Que pergunta? E o problema? Tomou no碟? E aí, o Arão optou e errou. 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 E aí, o Arão optou e errou.